Olá, o Dr. Augustinho Portela e o Mestre Algo, estou aí para compartilhar com vocês aí através da rede social e mostrando aí mais um acordeão aí, os acordeãozinhos bacanas aí para quem quer iniciar, acordeão reduzido, as gaitinhas baratas aí para quem não quer fazer um investimento grande aí para começar seus estudos, está aí uma gaita escala, é uma 120, nós temos aí seis carreiras aqui, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, seis por vinte aqui nos baixos, 120 e baixo, troca, tem dois sons aqui nos baixos, perfeita aqui a alça, os pezinhos, a parte aqui bacana, aqui também para regulação do fólio, muito bacana, as presilhas são aquelas presilhas em metais aqui, prendedor de folha, chama isso aqui, então, prendedor de folha, tá, já vamos deixar aberto que já vamos usar mesmo, aqui os parafusinhos para você tirar a tampa, abafador, quatro abafadores, que já mostra como funciona isso aqui e um, dois, três, quatro, cinco, cinco registros aqui, nós temos o, o, aqui no meio, é, bandulhão, daí baçom, clarinete, aqui repete, esse com esse aqui você repete e temos um baçom, então repete dois, na verdade ele vai ficar três sons e dois aqui nos baixos, a parte de trás aqui, bacana também, tá, tá bem, e lá no passado teve um, mas é coisa mínima, ela tá, estado bom, né, o design dela toda, ó, é uma gaitinha que, é, e, aparentemente bonitinha, né, não tem, não tem, não tem uma presença, né, e o fato de ser reduzida, então, se aí que, que é um, às vezes, uma criança, um menino, uma moça, uma mulher, aí com uma moça, aí com uma mulher, aí com a caninha, aqui você, aqui você tem o fogo fechado, aqui você abre, ó, ou você fecha, o abafador, é pra isso, agora se eu abrir aqui, ó, funciona nessa barra, e aqui nós temos troca, ó, nós temos esse som, ó, estado de Dó maior, né, agora, ó, aqui ele fica um som que acompanha o som agudo dela, E aqui eu volto aqui, ó, e aqui eu volto aqui, pra... E aqui eu volto assim, ó, E aí E aí E aí E aí E aí Então, está aí, é um acordeão bacana, são acordeões de preço barato e tal, vale lembrar que é reduzida, é claro que ela tem todos os teclados, aqui no caso são 24 teclas, mais uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezessete, 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 então ela tem as vinte e quatro normais, de uma, de uma cento e vinte e mais as dezessete aqui, que são os sostenidos e os, os bemóis, né, então a gaita completa, que os cento e vinte e baixo, então, uma gaita que vale a pena, assim, pra quem quer começar a fazer o estudo, e daí são valores pequenos, né, depois vão ver os valores aí na rede social, aí, portela, instrumentos musicais, dá uma, conecta-se com a portela instrumentos musicais, e por aí você tem, também é uma demonstração de valores, de condições, cartões, aí dá pra fazer diversas vezes aí através do cartão, e em breve eu estarei aqui, também vou fazer um videozinho tocando alguma coisa com ela aí, pra que fique mais claro o funcionamento, né, dessa gaita, então, aqui eu uso o registro, né, é, que eu falei que tinha três ali, mas acho que não demonstrei, então nós temos normal aqui, ó, aqui. Aqui eu vou, 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 o som normal aqui já muda, e aqui, ó, e aqui, ó, e aqui, ó, beleza, eu acho que tá, defini o fole aqui firme, né, tá, e um fole bacana, um fole bom, tudo, então, ela tá perfeita, né, uma gaita que, ó, é, vale a pena investir, então, você tá procurando aí, querer comprar uma gaita, preço baixo, e uma gaita boa, revisadinha, organizadinha, aí, ó, essa é, não tem estojo, vale, vale explicar, mas é uma gaita que tá, você compra aí um bagzinho, e tal, e tal, que é o que tá mais usado hoje, e o que tá tranquilo, aí, pra você fazer seu showzinho, pra estudar, né, e tal, é, criança, moça, mulher, aí, porta pequeno, né, então, ela tem as teclas menorzinhas aqui, por isso que ela é traduzida, né, mas o fato é que é 120 baixa, é uma gaita completa, e num tamanhinho assim, ó, então, bacana isso aí, beleza? Beleza? Os instrumentos, às vezes, raros até de encontrar nesses portes, assim, né, difícil, né, acha só os instrumentos grandes, principalmente em lojas, nova aí, que vem aí da China, e tal, mas, enfim, e são as gaitas muito pesadonas, e tal, e é de que não, tem uma gaita aliviadinha, facinho de manusear, e tal, então, aproveite, meu amigo, ficamos assim, não esqueça de acessar a rede social aí, do professor Algarcio Portela, aí o mestre Alga, aí na rede social, no Facebook, no Instagram, no YouTube, lá com bastante vídeo, e vai curtindo aí as lives aí, toda segunda-feira, 8h30 aí, 20h30 aí, eu tô fazendo uma live ao vivo, aí, tocando aí umas 10 músicas aí pra vocês, aí do meu jeito, então, descer e fazer, então, aquele abraço a todos aí, eu sei que tá me assistindo aí, muito obrigado, e aguardamos aí uma presença, buenas!